Presidente da Ematera MG e ex-secretário de desenvolvimento agrário visita Alfenas para identificar as demandas do município. Produtores rurais, representantes de diversos setores do agronegócio e gestores públicos, participaram de uma reunião com Glênio Martins, presidente da Ematera MG. A reunião foi realizada na sede da Associação Comercial e Industrial de Alfenas, a CIA. A ideia é que a Ematera, como empresa de assistência técnica, e tendo em vista que a gente está presente em mais de 790 municípios, obviamente a gente tem uma vocação natural de ser um porta-voz do setor agropecuário mineiro. Então a gente faz interlocução com as empresas de insumos, com os pequenos produtores, com os médios produtores, com os grandes produtores, com os sindicatos, as associações, cooperativas, com todos os atores envolvidos nas cadeias produtivas, sejam elas dentro da porteira e fora da porteira também. Antes de assumir a presidência da Ematera MG, Glênio Martins atuou como secretário estadual de desenvolvimento agrário, o que lhe garante uma excelente bagagem e por isso foi indicado para a presidência do Instituto. A Ematera teve vários presidentes que viraram secretários, mas é a primeira vez que tem um secretário que veio ser presidente. Então a boa relação com o parlamento, com a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, uma relação direta com o governador, ajuda a empresa, principalmente nos pleitos que a gente precisa, estruturas e reivindicações dos extensionistas. Então isso pesa muito. O presidente da Ematera MG destaca a importância de identificar para valorizar as demandas regionais. Ficou claro a necessidade da gente investir mais numa estratégia para o morango, tendo em vista que a região já tem um projeto de lei que é no centro de excelência do morango. Então a política a gente precisa retomar. A segunda é a produção de orgânico. Como é que é uma região próxima a São Paulo, que é um grande mercado consumidor de produtos orgânicos, a gente quer investir nessa estratégia, obviamente com a vocação secular da região, que é a produção de café, qualificar ela, ampliar o programa de certificação e, obviamente, com isso melhorar a renda do agricultor que está produzindo o café na região e, principalmente, que o sul de Minas se destaca por ser uma região de mini-fúndios, ou seja, você tem um maior número de propriedades com pequenos produtores.